O Vê, Ouvir, Sentir O Vê, Ouvir, Sentir está de volta conversando com a jornalista Lindalva Miranda Ela falando do projeto, vai estrear no dia 6 aqui na TV Assembleia 6 de março, 4ª Juventude Falando exatamente sobre a pessoa idosa Bom Lindalva, você é jornalista e certamente no seu trabalho como jornalista Você também tem acompanhado essa história da estrutura social De que forma você vê essa nossa sociedade de hoje? De que forma essa sociedade está estruturada? Em que sentido você pergunta? Bom, eu posso falar família Quando nós entramos na área de família A família de hoje, como se apresenta para você como jornalista? Eu vejo muito, eu me baseio muito pela minha família Apesar de não ser, não sei se isso é correto Mas a minha família, graças a Deus, ainda é bem estruturada Mas eu vejo muitas famílias se desestruturando Principalmente o que está levando Todo mundo sabe, não é nem uma notícia nova É a questão das drogas Ela está sendo muito infiltrada nas famílias Isso está, de certa forma, distanciando pais de filhos Irmãos de irmãos, por aí vai Eu acho que a droga está muito inserida hoje nas famílias Principalmente da classe Todas as classes Mas mais eu vejo, como jornalista Pelo que eu vejo de noticiário, mais na classe mais pobre Bom, a Lendalva Miranda, eu tive o privilégio de pagar algumas disciplinas Na Universidade Federal com ela É, fomos colegas de jornalismo E você, Lendalva, tem uma experiência ampla no jornal escrito Fala um pouquinho dessa experiência, dessa convivência do jornal E eu queria que você ampliasse das modificações Que esses jornais são obrigados a terem agora É, eu sou jornalista do Impresso Eu trabalho no jornal... Desculpa Eu trabalho no Jornal Meio Norte À tarde Eu sou repórter de cidades Mais precisamente, sou repórter de bairros Eu tenho uma página Uma página inteira, só de bairros Eu percorro os bairros de Teresina Atrás de notícias Eu até brinco às vezes que eu conheço mais Teresina do que o prefeito Porque tem bairro que eu volto duas, três vezes ao ano Aí, sou sempre bem informada do que está acontecendo em Teresina E atualmente eu estou mais também voltada para edição Eu sou substituta, editora substituta dos editores do jornal Meio Norte Que é um prazer muito grande Fazer esse trabalho, eu adoro o trabalho que eu faço E ser jornalista Dá uma amplitude para a gente Porque a gente tem um leque de informações de todas as áreas E quando eu sou repórter de bairros Eu me sinto privilegiada Porque eu tenho ainda mais esse leque aberto Porque eu ando em vários bairros Então eu fico sabendo da realidade de várias Das famílias de cada bairro Porque quando eu procuro um bairro Eu não procuro, às vezes, só as pessoas em separado Eu procuro, geralmente, o presidente da associação daquele bairro O que está por dentro de tudo para me informar E o que eu vejo, a segunda pergunta que você fez com relação a essas mudanças É que o jornal, ele tem que se reinventar O jornal Meio Norte, por exemplo, ele está se reinventando Ele está melhorando Agora nós estamos também com online Além do impresso que nós temos online É mais uma ferramenta, né? Para o leitor Agora para o internauta, né? Buscar notícia Não só no impresso, mas no online também É um trabalho gratificante Eu, graças a Deus, eu gosto Muitas vezes nós falamos aqui Depois dessa evolução tecnológica Evolução sobre vários aspectos Muitos diziam, ou dizem, que o jornal, a tendência era acabar Acabar E você, pelo que você está falando, o jornal está se reestruturando, não é isso? Eu não vejo, não Ele pode até acabar daqui a uns 50 anos, eu acredito Não sei, que as coisas, assim, de repente mudam, né? Sim A nossa vida é muito assim Ela dá muito giro, né? A cada dia A gente não sabe o que vai ser de amanhã Mas pela perspectiva, acho que não Ele vai se reinventando, ele vai melhorando A gente vai adequando Agora o nosso diretor, o senhor Osmando Ele colocou agora Nós temos agora umas colunas Sim Os apresentadores de TV dentro do jornal Ele vai se integrando, sabe? Vai se integrando Isso é uma forma de se reinventar Bom, e quando você fala em reinventar Nós estamos vendo, por exemplo, vários jornalistas, né? Gente que era acostumada a jornal impresso Ingressou na televisão E hoje eu vejo também o interesse de vários companheiros Também entrar nesse universo do rádio Essa coisa do jornalista estar ocupando ao mesmo tempo O jornal escrito As redes sociais Dentro dessa área da internet Rádio, TV Ou seja, como diria uma amiga nossa Ele ser eclético Isso é bom É sim, porque você fica embasado em todos os meios Você vai para o rádio, faz um tipo de trabalho Vai para a TV, faz outro E você fica eclético mesmo Você fica mais, como é que se diz? Com mais informação, eu acho Tem um ganho muito grande interior E falar em ganho interior E você falar em formação Você falou que trabalha com a cidade E até brinca que conhece a cidade um pouco mais do que o prefeito Qual a visão da nossa cidade? Nada contra o prefeito Não, não, eu sei disso Até o Teresina é uma cidade privilegiada Sempre teve bons prefeitos Bom, Nandão Qual é a visão de Teresina? Que perfil você apresentaria para os nossos telespectadores? Teresina, o perfil Teresina hoje Qual a visão de Teresina? Que cenário Teresina apresenta para quem precisa conhecer essa cidade? Você fala na questão física mesmo, né? Sim, do crescimento estrutural físico Eu gosto, eu gosto do que eu estou vendo Teresina está crescendo Nós estamos ampliando Eu vejo assim, ampliação de ruas De avenidas Antigamente uma coisa que eu não via muito Hoje eu já vejo Está muito sinalizada Muito bem sinalizada Já ouvi pessoas de fora dizendo Que não tem nem problema de dirigir em Teresina Porque é muito bem sinalizada É uma cidade que está crescendo E tem que ser assim mesmo, gradativo Você não pode esperar de um gestor Que a cidade, de repente Ela passe de um buraco para uma mansão Não pode Ela tem que ser gradativa É um processo gradativo Mas, ao meu ver É um processo que está andando E quantas reclamações, por exemplo O que o povo mais reivindica para a melhoria de vida? Melhoria de vida O que o povo mais reivindica Nas matérias que eu faço É incrível É mais a questão mesmo de calçamento Pedem muito calçamento E creche Porque as pessoas hoje têm uma necessidade muito grande De trabalhar, obviamente Todo mundo tem E deixar os filhos em algum lugar de segurança Então elas pedem muito Geralmente nas matérias que eu faço Cresche e calçamento Porque elas querem uma rua calçada Pavimentada Porque isso gera também saúde, né? Sim E quando nós falamos de saúde O cenário da saúde Teresina é uma cidade preparada Para que cuide da saúde Da sua população? Nesse ponto da saúde Acho que ainda tem muito a se fazer Tem a Teresina preparada Mas ela não consegue Atender a demanda Justamente porque Vem muita gente de fora Eu não sei como é que está esse processo De que se vier de fora O Estado lá banca Não tinha essa questão Não sei como é que está esse andamento Mas vem muita gente de fora E isso sufoca o atendimento de saúde Mas, ao meu ver Tem bons profissionais Isso E voltando para o lado do jornalismo Lidalva Normalmente todos nós temos Alguém que a gente vê como referência Quem você vê no jornalismo piauiense Como referência? Ah, eu pulo Ah, pula? Pulo Mas tem gente boa Muita gente boa Muita gente boa Por isso que eu pulo Porque tem muita gente boa Aí para citar um Citar outro Eu pulo Sim Aí, mas o jornalismo Você se identifica Exatamente com a cidade Ou você prefere Está vendo, por exemplo, as páginas políticas Policiais Policiais Onde você Fora a sua área Você sempre está lendo Fora a minha área Eu estou lendo agora política Porque eu estou trabalhando na Assembleia Eu faço parte da assessoria da Alep E eu tenho que estar pelo menos inteirada de alguma coisa que está acontecendo Eu procuro ler um pouco de política Muito pouco, não vou mentir Mas procuro me inteirar de política Para estar mais perto lá dos deputados Do que eles estão fazendo Lá não Porque a gente tem A gente está todo dia lá no plenário E a gente tem acesso Ao que eles estão fazendo Porque eles estão mostrando ali o trabalho Eles estão mostrando os requerimentos Os projetos E a gente está acompanhando Aí fora isso Eu tento ler alguma coisa nacional Porque aqui eu já acompanho de perto Aí quando você fala Que está assessorando lá na Assembleia Você vê os deputados falando Tem muita coisa para o jornalista aprender nessa área? Tem sim, tem muita coisa Por exemplo O que você aprendeu? O que eu aprendi? Sim Eu aprendi mais a questão dos projetos A questão de como eles As parcerias Como é que são feitas Como é que é votada Essa coisa eu não sabia Como é que é feita a votação Antes de ir para lá eu não sabia Eu só sabia fazer uma matéria trivial Entrevistava aqui um político Falava com ele sobre determinado assunto e tal Lá não, lá é muito mais amplo O leque de aprendizagem Você vê como é que são encaminhados Como é que é votado na CCJ Como é que é votado na infraestrutura O projeto passa por várias comissões Antes eu não sabia disso Eu pensei que chegava no plenário E pá, votava ali mesmo Não Vota nas comissões Depois vai para o plenário para ser votado Isso a gente vai aprendendo com o dia a dia Bom, falar em aprender com o dia a dia Você está começando um trabalho aqui na TV Assembleia E qual a sua perspectiva Pelo que diz respeito ao futuro Da jornalista Lindalva Miranda Meu futuro Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Eu me digo assim Sem Sem Bancar Eu sou uma pessoa simples Eu não galgo assim Por exemplo Ficar rica com jornalismo Eu quero mais é mostrar o que eu sei Meu potencial Mostrar que eu tenho capacidade Espero que o Quatro da Juventude Atinga o público que a gente quer Quero também dizer Que não necessariamente É só dirigido à terceira idade Não Porque se você não tem mais de 60 ou 70 anos Você tem um avô Tem uma mãe Tem uma tia Tem um parente que tem Então ele pode ser assistido também Por pessoas jovens Por que não? Até porque os jovens Tem que aprender A partir de agora Ou de antes A se preocupar mais com o idoso A dar mais valor à pessoa idosa Porque um dia Todos nós seremos idosos Se é que não queiramos morrer jovens Exatamente isso E ninguém quer Todo mundo quer viver muito Exatamente isso que eu ouvi Uma vez de um senhor Já de idade Ele dizendo Meu filho Se você não morrer Você vai chegar à minha idade Então Ou você fica idoso Ou você morre jovem Bom E falar em jovem Em juventude Lindal Mais uma vez Eu quero voltar aqui As modificações Nessa área da comunicação O que você acha Que vai acontecer No processo de comunicação Dentro da nossa área De jornalismo Qual o nosso futuro Da sua visão Nosso futuro Como jornalistas Sim Eu acredito Eu gosto Eu estou treinando Para ser positivo Eu estou treinando Ser positivo Na minha vida toda Que isso é muito bom Atrai coisas boas Eu acho que o nosso futuro É bom Se não formos cerceados Porque a gente nunca sabe Como é essa questão Isso A tendência é a gente Sempre melhorar Pois é Lindal Boa sorte para você Que Deus te ilumine Nesse novo projeto Seja bem-vinda Ao campo dos comunicadores Da TV Assembleia Eu gostaria de agradecer A TV Assembleia A Cristiane Sequef Por ter me dado Essa oportunidade A Elisabeth Sarr Que foi quem primeiro Viu o meu projeto Minha amiga Quanto tempo eu não vi A Elisabeth Sarr Primeiro eu mostrei para ela Ela disse Temístocles vai gostar Desse projeto Com certeza Que é um público Que ele apoia demais O deputado Temístocles Ela disse Ele vai gostar Mas nós temos que mostrar Para a Cristiane Sequef Que é a diretora Da TV Assembleia Eu vim e mostrei para ela E ela de bom grado Ela já abraçou A causa A causa achou muito bom Inclusive deu ideias Sabe Ela me deu Assim a ideia do nome Achei fantástico Quarta de Ventude Colou super bem Obrigada a Cristiane A Elisabeth Sarr Temístocles A todos os meninos Aqui da técnica Que me acolheram muito bem O primeiro dia que eu gravei Eles foram maravilhosos Comigo Carlos Então Agora agradecer a você A Alexandra Que me ligou ontem Para vir ao seu programa Ver, ouvir e sentir Muito bom Adorei Muito obrigada Francisco Por essa oportunidade De mostrar Aqui no seu programa O que é que eu vou fazer na casa Tá certo Seja bem vinda Olha Todos nós Temos uma perspectiva de vida Temos um projeto de vida Como a Lindau falou aqui A respeito do projeto Profissional Que ela tem E que está apresentando agora E que vai apresentar Na TV Assembleia Se um homem Parar de sonhar Evidentemente Que ele vai estar parando De viver Vamos continuar sonhando Batalhando Principalmente Pelos nossos objetivos Sejamos sempre Otimistas A vida Nos espera E que nós Tenhamos cada vez mais Interesse Na vida Não só na nossa Na dos outros também Sejam eles Idosos Deficientes Pessoas que fazem parte Da sociedade Tem que ser respeitado Eu O filho da dona Filomeno E do senhor Zé Jorge O Chico Costa Estarei de volta Sábado Aqui na TV Assembleia No Ver, Ouvir, Sentir A Tchau, tchau.